Aqui nessa área no inverno, no retrasado, tinha linho. Daí depois do linho foi plantado soja, depois da soja foi plantado canola, depois da canola milho e depois do milho agora o trigo. Então assim, todo um processo de rotação. A canola não está mais aqui porque ela mineraliza com muita rapidez. O apodrecimento dessa palha é muito rápida e ela fornece nitrogênio, inclusive para o milho subsequente. Mas essa rotação toda que você faz, ela é importante porque como ele vai mantendo a cobertura de soja, vai mantendo a cobertura de soja, vai mantendo palha, isso aqui vai gerando vida nesse soja. Vai gerando vida. Antigamente se dizia assim, bah, eu vou deixar a terra descansar. Pega o teu vidro já. Já, já ouvi falar. Eu não vou deixar a terra descansar. Eu tenho um ditado assim, terra que descansa fica preguiçosa, vagabundo e sem vergonha. A terra não pode descansar. Descansar a terra é mesmo fazer uma metáfora assim. Eu vou lá numa academia de ginástica para entrar em forma e trabalho aí um ano. Bom, agora eu vou descansar seis meses. Além de mim que fale disso. Então o solo é a mesma coisa. Ele tem que estar vivendo, é vida, é vida. Essa vida tem que estar abastecida o tempo inteiro. Ela não pode parar. Então deixar um solo sem cultivo é um tiro no pé. Porque por um lado, se eu perco proteção, mais chance de erosão e além do mais, eu estou comprometendo a vida desse solo. Então quanto mais eu estou cultivando, mais a vida vai se renovando. Essa rotatividade, assim, não parar. Vai se renovar. A vida se renova. Perfeito. E igual a par, ele nos diz muita coisa. É a CETREI pra você.